Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Matheus e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo notícia. Mas antes de tudo, se você ainda não é um inscrito no canal, já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos. Vocês não fazem ideia o quanto isso me ajuda. Se você quer comprar criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano ou até mesmo outras criptomoedas, você pode comprar através da Binance, pois lá é uma das maiores exchanges de negociação de criptoativos do mundo e uma das plataformas mais seguras do mercado. Se você tiver algum interesse, eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo para você fazer o seu cadastro. E se você tem alguma recomendação de vídeo que eu possa fazer, comente aqui abaixo que eu vou estar dando uma olhada. Sem enrolações, vamos para o assunto principal do vídeo. A notícia que vamos ler aqui neste vídeo é no portal LiveCoins. O presidente do Banco Central do Brasil tem reunião com o diretor da Binance. O governo brasileiro já deixou claro várias vezes que tem muito interesse de desenvolver o Real Digital, que já está em fases iniciais pelo Banco Central. Qual será o interesse do Banco Central nessa reunião com o diretor da Binance? Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Com o avanço do criptomercado e a evolução das criptomoedas, parece que as autoridades brasileiras não estão querendo ficar para trás. E o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, se reuniu durante essa manhã desta quarta-feira, no dia 16 de agosto, com os líderes do mercado em um evento fechado com a imprensa. Ou seja, pelo que eu estou lendo aqui, eles tiveram uma reunião fechada à imprensa, então não se sabe muito o que eles discutiram nessa reunião. De acordo com a agência oficial de autoridades, Roberto Campos Neto se encontrou numa videoconferência com Brian Brooks e Jeremy Allery, dois nomes extremamente importantes no mercado de criptomoedas. Assim, a reunião com certeza envolve o futuro das moedas digitais aqui no Brasil. Brooks é o presidente da Binance US, braço da maior corretora do mundo, e a Larry sendo o CEO da Circle, a empresa por trás da USDC, a segunda maior stablecoin do mercado. Vale ressaltar aqui, apesar de Brian Brooks ser acreditado como presidente da Binance US e participante da reunião, ele pediu demissão da sua posição no começo do mês de agosto, que inclusive tem até uma matéria aqui, deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. A diretor da Binance dos Estados Unidos pede demissão por causa das diferenças estratégicas. Vamos continuar aqui a leitura. Com isso em mente, ele provavelmente foi substituído por alguém em posição igual, ou até mesmo superior, com a possibilidade de ter sido substituído por CZ, o CEO da Binance. Mas isso é apenas uma especulação. E aqui embaixo tem uma imagem, né? Parece que é a imagem da reunião do Roberto Campos Neto, e aqui mostra o nome das pessoas que vão participar dessa reunião, e ela mostra que é fechada a imprensa. A reunião feita através de uma videoconferência, e contou também com a presença de Cliff Subble e Scott Subble, cofundadores da Valor Capital, e Michael Nicholas, sócio da mesma empresa. Infelizmente, a reunião não foi aberta à imprensa, e não há informações oficiais sobre o conteúdo que foi discutido e tratado durante essa videoconferência. No entanto, é possível especular que a partir dos participantes, que o assunto pode ter sido um possível interesse nas criptomoedas por parte do governo. Talvez até sobre as stablecoins. O governo brasileiro já deixou claro várias vezes que tem muito interesse de desenvolver o real digital, que já está em fases iniciais pelo Banco Central. E com a presença do CEO da Circle, uma das empresas com o maior conhecimento sobre stablecoins, é fácil juntar os fatos, entre aspas, e determinar que talvez a reunião tenha tido em seu conteúdo questões sobre o impacto das stablecoins, seu funcionamento e como projetos desse calibre podem ser desenvolvidos. O papel da Binance na reunião também pode estar ligada ao real digital, considerando o tamanho da corretora. Mas vale notarmos que a reunião foi feita com o presidente da Binance West, que é o braço muito mais regulado da Exchange, e que tem uma série de regras diferentes para agradar as autoridades dos Estados Unidos. Ou seja, a natureza de regulamentação do criptomercado, com a base de regulamentação dos Estados Unidos, também pode ter sido um dos interesses do Banco Central. Resta esperar para ver se o Banco Central trará alguma novidade sobre a reunião, e o que isso mudará para os planos do real digital. Mas com certeza, o evento é de bastante importância para o setor brasileiro das moedas digitais. Bom, pelo que eu li, foi uma reunião fechada à imprensa, que reuniu diversos grandes nomes aí do mercado de criptomoedas, como por exemplo, o nome do Jeremy Allary, que atualmente é o CEO da Círculo, a empresa por trás da USDC, a USD Coin, uma das maiores stablecoins aí do mercado. Eu acredito que essa reunião, como ela foi uma reunião fechada, a gente só pode especular o que eles discutiram, mas provavelmente eles estavam discutindo aí a relação do real digital. O Banco Central do Brasil já vem falado aí sobre a criação da moeda digital, do real digital aqui no Brasil, e provavelmente eles tiveram essa reunião para conversar mais a fundo sobre isso. Ou também, essa reunião pode ter aí alguma ligação com a regulamentação do mercado de criptoativos aqui no Brasil, como por exemplo, a tributação aí dentro da Binance. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like para que o algoritmo da YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta do assunto relacionado a criptomoedas, já vai se inscrevendo agora. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho